Muito obrigado ao professor doutor Ricardo Campos, que falou pelo Legal Grounds Institute. E agora passo a palavra, convidando para a sua exposição presencial, o doutor Francisco Brito Cruz, diretor executivo da Internet Lab. Excelentíssimo ministro Dias Toffoli, doutora Carmen Lílian e doutor Luiz Augusto Santos. Doutor Carlos, demais pessoas acompanhando presencial e remotamente, bom dia. Começo agradecendo em nome do Internet Lab, centro independente de pesquisa fundada em 2014. O Internet Lab promove o debate acadêmico e a produção de pesquisas sobre tecnologia e direitos. Nós compartilhamos do espírito que impulsiona espaços como o dessa audiência pública, de que soluções políticas e regulatórias equilibradas e sensíveis aos nossos problemas e direitos se constroem nesse diálogo interdisciplinar. Gostaríamos de partir aqui no reconhecimento do problema que entendemos que aflige essa corte e os demais expositores. Aplicações de Internet que permitem a geração de conteúdo pelas pessoas estão sujeitas a receberem em suas plataformas textos, vídeos e áudios, ou seja, conteúdos, nocivos e violadores de direitos. Uma parte desse material, inclusive, tem o potencial de causar danos individuais e coletivos. Nossas pesquisas debruçam-se sobre esses danos e violações, se preocupando com a busca contínua de soluções para enfrentar esse problema, equilibrando direitos fundamentais. Reconhecido o problema, vamos oferecer três pontos de reflexão que consideramos de suma importância para subsidiar a discussão na Corte. Primeiro, como já explicitado, a regra estabelecida no artigo 19 do Marco Civil previne o uso de notificações extrajudiciais para cercear a expressão na internet e forma um anteparo para o exercício da livre expressão. Aliás, esse é o pressuposto normativo por trás do dispositivo. E não a ideia de que as plataformas são neutras. Tanto não são neutras que atestei em minha pesquisa de mestrado de que a discussão sobre esse artigo sempre partiu da ideia de que ele deveria proteger plataformas de todos os tipos e abordagens, reconhecendo que elas carregam escolhas e valores sobre que tipo de espaço gostariam de ser. Ou seja, não são neutras. Mapeamos, desde a nossa fundação, casos no judiciário. Assim como os casos debatidos nos temas de repercussão geral aqui discutidos, enorme parte deles trata de direitos de personalidade. Nesses casos, uma série de pedidos de remoção são rejeitados judicialmente por serem ilegítimos, o que implica em reconhecermos que, em muitas ocasiões, é o crivo judicial que impede remoções motivadas por mera notificação para evitar possível indenização futura. Tais argumentos foram consignados no Amicos do Internet Lab, protocolado no Recurso Extraordinário do Tema 987, no qual fizemos o seguinte. Primeiro, trouxemos exemplos de casos que potencialmente causariam cerceamento ilegítimo e são barrados por os pãos de crivo judicial. Falamos dos usos abusivos das notificações e trouxemos também uma pesquisa sobre regimes de responsabilidade no direito comparado. Chama a atenção de V. Exª para esse trecho, pois visamos demonstrar não só experiências de países reconhecidos como democracias, mas também modelos de países de viés autoritário. Adianto que essa pesquisa aponta o uso e o abuso da ideia da notificação como forma de cerceamento. Segundo, mudar o sistema de responsabilização presente no marco civil para abarcar formas expeditas de remoção de conteúdo por mera notificação ou estabelecer responsabilidade objetiva atribui a partes ou provedores a determinação de ilegalidade do conteúdo. Por sua vez, o cumprimento dessa atribuição está condicionado a critérios e limites precisos ao caso concreto. O artigo 21 do marco civil é um bom exemplo. Os critérios e limites para determinar a ilegalidade são precisos e evidentes no caso, no caráter do conteúdo ou na autorização ou não dos participantes, que são os que podem notificar. A verdade é que critérios e limites são poucos desenvolvidos em muitas hipóteses, em especial nos casos de ofensa aos direitos de personalidade ou no uso de figuras como da incitação. Em nossa opinião, não existem parâmetros consolidados no sistema jurídico brasileiro para gerar a previsibilidade desejada sobre qual seria uma decisão acertada para um provedor a respeito da ilegalidade em caso de ofensa à honra, por exemplo. Analisar a miríade de casos concretos que geram dissenso até mesmo no judiciário nos leva à conclusão que não é banal arbitrar se enormes porções da expressão que circulam na rede é manifestamente ilícita ou lícita. Essa zona cinzenta certamente abrirá espaços para cerceamentos ou para leniências seletivas nas decisões do provedor ou da parte que representará a favor da remoção. Os provedores estariam manejando o risco, inclusive em face de um sistema que muitas vezes opera censura contra a expressão legítima a partir de figuras como a honra. E mais, não é à toa que expressões como o discurso de ódio são usadas até mesmo para reprimir críticas por vezes vocalizadas por grupos socialmente marginalizados. Estes sim os alvos de ódio. Um conceito que ainda não tem delineamento preciso no ordenamento jurídico. Um dos expositores dessa audiência, aqui mesmo, usou o discurso de ódio e discurso de ofensa como sinônimos. O discurso de ódio causa danos imensos a populações que têm muitas vezes menos acesso a ferramentas e espaço para contradiscurso. A derrubada do artigo 19, sem a construção de boas definições de mecanismos que previnam o uso desse conceito, contra a expressão legítima, a crítica e mesmo a expressão de grupos socialmente minorizados pode levar a uma situação de indefinição que será pior para os mesmos problemas que se quer resolver. Uma ou outra solução precisam ser calibradas e não se tratam de oposições entre expressão versus proteção, de forma que não cabem em considerações de constitucionalidade e legalidade. Terceiro, compromissos com moderação de conteúdo são essenciais para proteger direitos fundamentais e extrapolam a discussão sobre o regime de responsabilidade. Como já demonstramos em nossa manifestação à Corte sobre a MP 1068 de 21, a moderação de conteúdo, aí entendida como elaboração e aplicação de regras sobre a expressão de terceiros por provedores, é uma atividade fundamental não só para o enfrentamento dos danos decorrentes da expressão nociva, mas também para que cidadãos consigam se expressar sem sofrer ataques, assim como possam encontrar e acessar o conteúdo que desejam. Tal atividade, tão relevante à preservação de direitos, deve ser discutida a sério, a partir da sua escala industrial e sistêmica, e da necessidade de rápida adaptabilidade. Como comparar uma plataforma que formule e aplica regras para milhões de usuários, produzindo bilhões de peças de conteúdo, com a atividade editorial de um jornal, como defendido por alguns expositores? Algum meio de comunicação já teve milhões de articulistas? É preciso reconhecer que estas são criaturas diferentes de meios de comunicação, tanto que respondem a obrigações legais diversas. A radiodifusão, por exemplo, não é obrigada a seguir o artigo 15 do Marco Civil, guardando milhões de dados de usuários, por exemplo. A visão sistêmica é necessária, não só porque o julgamento aqui é sobre o sistema de responsabilidade civil aplicável às plataformas. Essa visão é necessária, porque esse sistema se coloca em um arcabouço mais amplo. A pergunta que fica, portanto, é a seguinte. Seria este, excelência, o parafuso, ou seja, este, o parafuso da responsabilização por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, a ser apertado para que essa máquina mais ampla, industrial, em escala, funcione melhor? Não necessariamente. Para proteger o pluralismo em face da violência e o acesso à informação em face da cacofonia, tais provedores devem investir pesado, investindo em ferramentas e sistemas que permitam a execução plena dessa atividade industrial e de alta complexidade tecnológica, além da elaboração de parâmetros para avaliação do risco jurídico no caso a caso. Para além disso, enfrentar conteúdos nocivos não se resolve com a mudança na chave do regime de responsabilidade e monitoramento generalizado. Para isso, é necessário partir de uma abordagem sistêmica com investimentos e com formas de prestações de conta. Desta forma, cumprir bem com esta responsabilidade é diferente de analisar se é pertinente ou não se responsabilizar pelo que aquela pessoa diz ou deixa de dizer. Uma requer investimento em escala, equipes, tecnologia, padronização, diálogo com atores da sociedade civil e academia. A outra requer investimento em bons analistas de risco jurídico. As coisas não se confundem. Assim, fazer o provedor responsável pelo conteúdo de terceiros não irá garantir que ele invista mais em segurança de seus sistemas e usuários, o que parece ser a delimitação do problema aqui reconhecido. Para concluir, existem pontos para avançar no debate legislativo e jurisprudencial para além dos casos aqui em análise. Do ponto de vista legislativo, inclusive, entendemos que existem muitos caminhos para o aperfeiçoamento do regime de responsabilidade. para muito além do binômio constitucionalidade e inconstitucionalidade, como nos casos envolvendo pagamentos aos provedores para a disseminação patrocinada, por exemplo. Porém, o legislativo é essa área própria para essa discussão da matéria, porque é na discussão de novos projetos de lei que são desenhados instrumentos e instituições robustas e coesas. Tais regulações complexas devem contemplar também dispositivos que resguardem riscos a direitos fundamentais que justamente possam decorrer desses aperfeiçoamentos. Perguntamos para terminar. O modelo atual autoriza a omissão? Bom, só se ele for visto como teto regulatório e não como piso para que outras camadas sejam adicionadas a partir de ação legislativa. Assim, defendemos a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Reiteramos também que, para a proteção plena de direitos fundamentais na era digital, é necessário avançar em uma série de outros regramentos e discussões. Estes avanços necessários não estão condicionados a um julgamento pela inconstitucionalidade. Inclusive, podem ser prejudicados por uma decisão nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Francisco Brito Cruz, diretor executivo da Internet Lab. E agora, para falar pela Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital, ABCID, ABCID, doutor Daniel Dias, com a palavra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.